Brasil e no mundo, e quem conversa comigo todas as quartas-feiras é a ex-senadora, jornalista, minha amiga, nossa comentarista Ana Amélia Lemos. Aninha, seja bem-vinda, uma boa noite para você, sempre bom recebê-la aqui. E com novidades aí nos Estados Unidos, Trump volta para um segundo mandato, como isso pode impactar aqui no Brasil e no nosso agronegócio, hein? Boa noite. De todas as designações, Tiago, a melhor é minha amiga. Boa noite, Tiago, boa noite aos nossos telespectadores. Olha, o efeito Trump na economia brasileira já foi visto na decisão do Comitê de Política Monetária. Não apenas na parte da manhã, o dólar já tinha subido, mas também a taxa de juros aumentou mais do que vinha sendo seguida pela orientação política do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Aumentou meio ponto percentual, passando de 10,75% para 11,25% a taxa básica de juros da taxa selic. Esse resultado é esperado por duas razões. Não só pela vitória de Trump, que promete uma política mais dura em relação ao que ele importa, o que os Estados Unidos importam e ele é o mercado mais, segundo, mais importante para o Brasil, maior parceiro comercial que nós temos. Esse é o ponto. E o segundo ponto é o déficit público interno aqui no Brasil e que o ministro Fernando Haddad está prometendo anunciar as medidas de cortes mais duros, mas a gente até agora não viu ainda uma sinalização segura a respeito dessa decisão que cabe exclusivamente à autoridade monetária ou à autoridade da administração econômica em nosso país. O problema do déficit fiscal impacta sempre também na taxa de juros, porque o governo precisa de dinheiro para financiar o déficit que faz, porque não controla os gastos. E é exatamente o desafio, é acomodar a questão do pragmatismo e da racionalidade econômica com a pressão política dos partidos da base do governo, mas especialmente o próprio partido do presidente Lula, o partido dos trabalhadores. Então, o desafio agora é exatamente compatibilizar esses dois conflitos, essas duas divergências, para tentar melhorar o desempenho da economia brasileira até o final do ano. No caso contrário, a gente vai padecer com inflação mais alta e aumento de preços que já estão salgados para quem vai ao supermercado todo dia, Tiago. Sem dúvida nenhuma, essa situação é complicada porque vai impactar diretamente no bolso de todo mundo e principalmente no endividamento das famílias. A gente torce para que as medidas que podem ser anunciadas pelo governo, de fato, saiam quanto antes para dar uma amenizada nessa situação. Porque já imagina, já está tudo caro, festas de fim de ano chegando. Com esse momento de incertezas e com a possível elevação de uma seria que antes do ano virar, a situação já fica um pouco mais complicada. O governo precisa dar uma sinalização muito firme, Tiago, de uma política robusta e sustentável para a redução desse déficit. Caso contrário, o mercado já vinha precificando esse desequilíbrio, essa dificuldade do governo e havia já admitido que o aumento da taxa de juros iria acontecer em um nível maior do que estava seguindo. A questão é a pergunta que cabe agora. O presidente Lula e o vice-presidente e as autoridades do governo, inclusive o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, bateram muito na taxa de juros. Lembra, Tiago? Nossa, o Banco Central, Roberto Campos Neto, era a bola da vez, era atacado de todos os jeitos. Vale perguntar agora, e agora, José? Ou, e agora, presidente Lula? A taxa de juros sobre o seu governo foi aumentada e parece que foi uma decisão unânime do Banco Central, considerando o cenário interno e internacional, com base no resultado da eleição nos Estados Unidos. Pois é, situação complicadíssima. E pegando o gancho agora das eleições, nós vimos o presidente Lula declarando apoio à Câmara antes das eleições. Um pouco antes disso, desse episódio, desse apoio, ele havia comentado sobre o que seria o novo governo Trump e hoje ele falou da democracia que venceu, que foi a voz do povo americano que elegeu mais uma vez Donald Trump. pensamentos tão diferentes aí entre os dois presidentes, hein? Olha, Tiago, eu estava fazendo a cobertura da primeira viagem do Lula 1, quando ele foi aos Estados Unidos. E quem estava ocupando a Casa Branca naquela época era o George W. Bush, filho. E ele chamou de meu companheiro Bush. Pois é, o Bush, à época, é republicano como Donald Trump. Mas são pessoas completamente diferentes na maneira de governar, na maneira de pensar e na maneira de agir. Com o Trump será um pouco diferente, mas não vai mudar porque, como disse naquela época, amigos, amigos, negócios à parte. Tudo que for de interesse para a economia americana, Trump vai seguir, independente do que signifique para os outros. E o Brasil, da mesma forma. Haverá um pragmatismo maior, evidente que sempre cria uma certa desconfiança, porque o presidente acha que foi imprudente ou inoportuno em ter apoiado para, numa entrevista a um jornal, a uma revista francesa, dito que preferiria muito mais a Kamala Harris do que o Donald Trump. Mas o fato é que agora, como ele disse, a democracia vence e o resultado tem que ser respeitado. Cabe também ao Trump dizer porque ele duvidou das urnas nos Estados Unidos, que houve fraude nas últimas eleições, e agora ele, que teve uma vitória acachapante, deixando mal os institutos de pesquisa dos Estados Unidos, estavam mostrando uma disputa, muita cigarra acirrada, mas a vitória do Trump foi, eu diria, avassaladora, comparativamente ao que sinalizavam os institutos de pesquisa. Então, também sobre esse aspecto, é ver como vai se comportar o presidente americano agora diante desse novo cenário. As questões que mais preocupam, Tiago, é que os Estados Unidos vão manter uma política de alinhamento muito forte com Israel. E aí a questão é como vai ficar o Oriente Médio diante disso. Também ele não vai, parece, reforçar aquela atitude de dar apoio à Ucrânia, como fez o governo Biden, que está terminando e o mês que vem, em janeiro, melhor dizendo, já deixará de comandar os Estados Unidos. Então, isso também tem uma repercussão geopolítica e isso pode, para o Brasil também, ter algum significado. Aquela promessa dele de taxar em 25% as importações do México também é um sinalizador perigoso. Nós já fizemos algumas ações em relação à China, por causa das plataformas de comércio eletrônico, para proteger a indústria nacional. Agora, o Trump disse que quer fazer a América grande novamente, com medidas mais duras em relação à concorrência e à competição internacional. Vamos ver no que vai dar, se o discurso dele vai ser na prática também, ou se foi apenas um discurso para ganhar a eleição. Está certo, nós vamos seguir acompanhando para ver os impactos que vão acontecer por aqui. Ana, por hora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Ótima noite e até a próxima. Boa noite para todo mundo e até a próxima, meu caro Tiago. Valeu, abraço.